Música Bom, estamos de volta e dando continuidade ao programa de hoje, você vai ver agora a irrigação no pomar de laranja na última reportagem sobre o dia de campo da Coca-Mar. Música Nosso terceiro assunto, nosso terceiro tema do dia de campo de laranja aqui na UDT de Guaraçá da Coca-Mar é sobre sistema de irrigação. Eu estou aqui com o Pedro Sambini, que é engenheiro agrônomo da cooperativa. Pedro, me fala um pouco da importância da irrigação no pomar de laranja. A irrigação, como você disse, ela é uma ferramenta que vem para auxiliar no incremento de produção da cultura dos cítricos. E não é só, Sérgio, eu chegar lá e querer implantar uma irrigação. A irrigação deve seguir alguns critérios técnicos, tá? Que eles são parâmetros da necessidade da planta, do solo e do clima, tá? Então, o produtor, ele deve sim atentar a esses pontos. E na irrigação dos cítricos, né? Existem diversas formas da gente fazê-las. A irrigação de superfície e a de subsuperfície. A de superfície é a irrigação de pivô e de carretel, que é o canhão, né? Mais comumente falado. E a irrigação de subsuperfície é a de gotejo localizado e a de microaspersão. A primeira que eu te disse, que é a de superfície, é uma irrigação que é de baixa eficiência. E daí por que de baixa eficiência? Porque ela demanda muita água para o seu funcionamento, né? Muita energia e bastante mão de obra. O segundo método de irrigação na cultura dos cítricos é a irrigação de subsuperfície, que é uma irrigação que ela tem uma eficiência muito maior se comparada à outra, né? Gasta menos energia, menos mão de obra e ela tem um controle muito bom sobre a umidade do solo e a nossa aeração. E também tem a irrigação localizada. Exato. E eu vi aqui na sua palestra produtores perguntando quais os benefícios dessa irrigação localizada. O Sérgio, são inúmeros benefícios. Entre eles, os mais destaques, a nossa qualidade da fruta, né? Que a gente consegue aumentar a qualidade da fruta. Grau Briggs, recho, tamanho de fruta, né? É um benefício muito bom esse. O outro é viabilizar o produtor, né? Trazer outras alternativas que é a escolha de porta-enxerto, que possuem alto potencial de produção, porém, eles sofrem muito com a falta d'água. Então, o produtor, ele tendo a instalação da irrigação, ele pode usar porta-enxertos, que eles são vulneráveis à falta d'água, porém, eles têm uma produtividade, né? Um potencial de produção muito bom. O que é que pode dar errado? Quais são os insucessos e também os sucessos, as coisas que vão dar certo? Os casos de insucesso mais comuns na nossa região, é a desuniformidade de irrigação a campo, que é erro de projeto, equipamento ruim, entupimento, tudo isso daí vai causar a falha na irrigação no campo, né? Também, outro ponto de insucesso, né? É o gasto excessivo, né? De água e energia, né? Gerando, então, o nosso custo elevado, né? Já os casos de sucesso da irrigação, Sérgio, eles são focados na qualidade de projeto agronômico, tá? Quando o produtor, ele for querer instalar um projeto, ele tem que chamar um técnico qualificado para instalar aquele projeto e esse técnico, ele vai fazer todo o levantamento das informações daquela área, tá? Tanto na parte de solo, clima, variedade, então, a qualidade do projeto agronômico é muito importante. Outro ponto é a qualidade da água, tá? Que vai definir o tipo de filtragem daquele sistema. Não menos importante, a qualidade da assistência técnica, tá? A assistência técnica, ela é muito importante, pois ela vai direcionar, nortear o produtor na tomada de decisão de quando irrigar e o momento certo de irrigar e a quantidade de água a ser aplicada. Isso daí o produtor tem casos de sucesso. Basicamente é isso. Agora, tudo isso custa? Isso. E tem financiamento? Como é que é que funciona esses financiamentos? Custo médio para isso? Certo. Para uma implantação de uma irrigação? O Sérgio, é muito bom você perguntar isso, é uma pergunta muito pertinente, né? Pois a irrigação, ela não é barata, certo? E o produtor, ele tem sim acesso a créditos no banco. Esses créditos são oferecidos para duas personas, o produtor Pronaf e o produtor Pronamp, tá? Entre algumas médias, algumas médias do Pronaf, né? Que é o produtor que ele possui uma DAP ativa, o produtor, ele pode financiar até 400 mil por indivíduo beneficiário, no caso da fruticultura, ele tem 10 anos para pagar com 3 anos de carência, a taxa de juros nesse caso é 3%. O produtor Pronamp, né? Ele pode financiar por duas modalidades, o Pronamp, investimento, onde a taxa de juros é 6,5%, o beneficiário individual pode financiar até 430 mil, e ele possui 10 anos para pagar com 3 anos de carência. O Modern Infra, que é no caso de infraestrutura, o produtor pode financiar até 3,3 milhões, a taxa de juros é 7,5% ao ano, ele tem 10 anos para pagar com 3 anos de carência. Então a gente tem o sistema e tem o crédito para ser financiado. O Pedro, com quem acabamos de conversar, falou sobre o sistema de irrigação na cultura da laranja. E agora, ainda sobre irrigação, vamos conversar com o Felipe Morota, que é o responsável pela UDT de Guaraçá. O assunto com o Felipe é sobre a importância do manejo de pomares por gotejamento buscando a indução floral, operação realizada na pré-florada da laranja. Felipe, qual é a importância do manejo da irrigação naquele período que antecede a florada da laranja? Sérgio, a importância, principalmente, é devido a gente saber identificar o momento certo da gente parar de irrigar e também, principalmente, voltar à irrigação. Porque essa é uma decisão difícil para quem tem irrigação. Justamente pelo motivo da cultura do cítrus, ela necessitar de um período em que ela passa por um momento de estresse, que a gente tem dois tipos, que é o estresse hídrico e o estresse térmico. Mas, principalmente, visando o estresse hídrico, é necessário a cultura passar por esse período. Então, se a gente continuar irrigando ou voltar a irrigar no momento incorreto, no momento que não é oportuno para a planta, com certeza a gente vai estar influenciando diretamente e negativamente na florada. Então, esse manejo, esses testes são necessários justamente para a gente não errar e para a gente acabar acertando mais, visando, principalmente, a antecipação de florada. Aqui você tem 145 hectares de laranja e tem esse manejo. Como é que ele é feito e quais as dificuldades que se encontram aqui? Sérgio, a principal dificuldade desse manejo é porque é um manejo bem trabalhoso e bem cauteloso, principalmente na hora da gente tomar a decisão de voltar a irrigar e, principalmente, da gente parar a irrigação. Como é realizado esse manejo? A gente vai escolher no determinado talhão ou área ou setor de irrigação três plantas, que são plantas preferencialmente que representem bem aquela área, aquele talhão, e plantas sadias. E nessas três plantas a gente vai fazer o que a gente chama de indução floral, que seria dar um estímulo à planta aplicando o volume alto de água associado a um certo volume de adubação nitrogenada também para que ela mostre para nós se ela está preparada para uma boa florada ou não. E de que forma a gente vai fazer? A gente vai escolher três plantas sequenciais igual a essas que a gente tem aqui e vai fazer um canteiro desse em volta. Através desse canteiro a gente vai conseguir aplicar um volume bem alto de água nessas plantas, fazendo assim essa indução floral nas plantas escolhidas. E aí qual seria esse volume? A gente tem, por via de regra, aplicar 700 litros de água por planta na primeira semana, nesse bloco que a gente abriu aqui, todos os dias. Na segunda semana, a gente vai diminuir um pouco a rega por 500 litros de água dia sim, dia não. Terceira semana a mesma coisa e a partir da quarta a gente só vai estar mantendo o solo úmido. E durante todo esse período a gente já vai estar com olhos mais clínicos para essa planta. A gente já vai estar olhando ela no intuito de conseguir enxergar se ela vai apresentar uma boa florada ou não. se ela vai estar apresentando já as gemas florais inchadas e já vai estar soltando botão floral. E se a gente avaliar que foi positivo, que esse quebra de estresse que a gente fez foi positivo e ela está pronta para florar, a gente toma a decisão de iniciar a irrigação no ciclo, no novo ciclo da sapra. E quantos canteiros desses você precisa num pomar como esse que tem 145 hectares para você ter uma boa leitura e um bom resultado? Sérgio, isso vai depender muito da quantidade de diferentes variedades que eu vou ter dentro da minha propriedade, certo? Da quantidade de setores de irrigação também, porque cada setor é individual, então você vai trabalhar com cada setor individualmente. Então o ideal é ter pelo menos um em cada setor, um em cada variedade e também se oscilar muito dentro da propriedade a idade das plantas, o ideal é fazer um teste desse por idade diferente também. muito bem.